Olá pessoal, tudo bem? Estou voltando com mais um vídeo de dica pra vocês de maquiagem, tá? E eu vou fazer um olho com essa paleta aqui, tá? Deixa eu mostrar as cores que ela tem, essa paleta é da Sephora, e eu vou fazer uma maquiagem bem caprichada aqui nos olhos pra vocês, bem show. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor, acompanhar melhor, tá? Essa maquiagem, agora mais um. E vamos à preparação, né? Pra essa maquiagem que eu quero fazer pra vocês. Vou passar um pouco de corretivo, os olhos. Um outro também. Não reparem a respiração forte do meu cachorro, porque ele tá aqui perto de mim, tá? Ele respira forte. É o normal de um budog inglês, respirar assim. Espalho, corretivo. Esse corretivo que eu apliquei da Maybelline, tá? Não, da Maybelline não, da NYX. Corretivo. 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 Agora eu vou passar um pouco de a sombra nos olhos. Iniciar. Na parte externa dos olhos aqui, dando as batidinhas. No outro olho também. Aplicando, sempre dando as batidinhas. Agora eu vou vir com outro pincel. Eu vou aplicar esse tom aqui, ó. Na parte interna dos meus olhos. Sempre com essas batidinhas básicas. Sempre com essas batidinhas básicas. Outro olho também. Agora eu vou aplicar esse tom aqui mais claro. Esse aqui. Na parte superior dos olhos. Agora eu vou aplicar esse tom marrom aqui na parte externa do meu olho, tá? Aqui, ó. Outro olho também. E vou dar uma esfumada com esse pincel aqui. Uma esfumada. Pra não ficar muito marcado, né? As cores. O outro olho também. Agora, vou passar um pouco desse tom bem claro aqui, ó. Na parte bem interna do meu olho. Um pincel bem pequenininho. Um pincel bem pequenininho. Vou aplicar esse tom. Lá. Um pincel bem pequenininho. E agora. Agora, eu vou aplicar o delineador. Agora, vamos aplicar o delineador no outro olho também. Estou usando o delineador da L'Oreal, tá? Vamos aplicar no outro olho agora. Aqui cai, né? Então, dou uma penteada. Eu vou aplicar um pouco de sombra marrom nela. Agora, eu vou aplicar um pouco de rímel nos olhos. Vou aplicar o rímel da Clinique. Rímel não, máscara. É, máscara de rímel, né? Vamos lá. Vou aplicar um pouco de iluminador da MAC. Na parte externa dessa minha maquiagem. Aqui, ó. Pra dar um brilho maior. Uma iluminação maior. E agora, eu vou aplicar os cílios rostiços. Bom, apliquei os cílios. Agora, eu vou aplicar um pouco da sombra vermelha, que eu usei no início. Aqui embaixo, tá? Com um pincel bem fininho. E aí, também. E aí, também. E dentro, eu vou aplicar um pouco do dourado, tá? Na parte interna dos olhos, aqui embaixo. E um pouco da máscara nos cílios inferiores também, né? É importante. E os olhos estão prontos. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado, tá? É muito moderno, é com cores muito tatuais, tá? E é uma boa sugestão pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica de maquiagem dos olhos. E até os próximos vídeos, fiquem com Deus. Não esqueça de dar o meu joinha e se inscrever aqui no canal, que ainda não tá inscrito, tá bom?